A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai pegar um pedão. Ai, o pedão! O pedão vai pegar um pedão! A gente vai pegar um pedão! A gente vai pegar um pedão! Daqui a pouco a caioca fazendo tonal! O que é isso? Olha o sapato. Acho que hoje é o melhor jornal da Seção Brasileira. É o melhor jornal da Seção Brasileira, tipo, desde 2002. Peraí, gente. Peraí. Em 2006 nunca já tentou o próximo. Peraí, gente. Gente, essa é a família do Pabllo. Todo mundo perdeu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tira a bola. Engraçado. Engraçado, mano. A última adiantada, acho que ele, sei lá, manda. Não é bem sério. Não é bem sério, não é bem sério. Não é bem sério, não é bem sério. Não é bem sério, não é bem sério, não é bem sério. Só frio. É bem sério. É bem sério. É bem sério. Se fosse o Everton, esse gol não tinha certeza. Se fosse o Everton, esse gol não tinha certeza. Não tinha certeza. Os apoiabates, por favor, e os caras do Brasil que vão estar com o presente no domingo. Vai! O que foi isso, Daniel Alves? Tira, tira. Travou, travou. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Você vai fazer? Vamos na porta, pô! Bote, botinha para eu ir na casa! Tira a vida! 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 Tira. Tira a vida! Tira a vida! Tira a vida! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma